Quem pensa que é melhor Não tem direito ao que é bom Pensando que a cor da pele Justifica a escravidão Se enganar, Deus desaprova Toda essa gente mesquinha Que não divide o que tem Nem mesmo café com farinha Se enganar, Deus desaprova Toda essa gente mesquinha Que não divide o que tem Nem mesmo café com farinha Vai cravar o pé na coma Se vive em moção ou barraco Quando chega o tempo do corpo Todos somos no mesmo buraco Vem a brincar fevereiro Nosso bloco se chama igualdade Jove fora toda ignorância Amor não morna com maldade Se enganar, Deus desaprova Toda essa gente mesquinha Que não divide o que tem Nem mesmo café com farinha Se enganar, Deus desaprova Toda essa gente mesquinha Que não divide o que tem Nem mesmo café com farinha Se acha superior Tira a taquinha da via Diminuindo mulheres Diminuindo mulheres Se cava de homofobia Que não divide o que tem Que não divide o que tem Nem mesmo café com farinha Se enganar, Deus desaprova Toda essa gente mesquinha Toda essa gente mesquinha Que não divide o que tem Nem mesmo café com farinha Nem mesmo café com farinha Se enganar, Deus desaprova Toda essa gente mesquinha Que não divide o que tem Nem mesmo café com farinha Tchau, tchau.